Por você Pra te ver sorrir, pra te ver cantar Me faz bem fazer você feliz Se você chorar, quero estar por perto Pra poder servir De braços abertos, pedaço de mim Eu te adoro, pequenina do meu coração Eu vou te mostrar O caminho certo por onde seguir Longe do deserto, onde eu posso ouvir Sua voz, minha menina, minha paixão Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Se você chorar, quero estar por perto Pra poder servir De braços abertos, pedaço de mim Eu te adoro, pequenina do meu coração Você é o meu sol, lua, céu e mar Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Você é o meu sol, lua, céu e mar Clara, luz do meu olhar Zé Ovo CDs Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança E no espelho a minha solidão E no espelho a minha solidão Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Vejo a manhã de sol entrando em casa E no espelho a minha solidão Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Tá vendo aquele edifício, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro e condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Ele puso a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Pois o sino e o badalo Encheu minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Mas assim valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Minha velha companheira De estradas e poeiras E muitas noites inteiras De luar e de paixão Minha amiga a qualquer hora Sabe toda a minha história Se estou triste você chora Pra acalmar o meu coração Entrego os meus versos Te confesso os meus segredos Entre as linhas e os dedos Na canção Seja dia, seja noite Nossa luta não tem hora Sempre por aí afora Juntos na mesma razão Chora, viola E amanhã bem cedo a gente Tem muito chão pra brilhar E amanhã bem cedo a gente Minha velha companheira Minha velha companheira De estradas e poeiras E muitas noites inteiras De luar e de paixão Minha amiga a qualquer hora Sabe toda a minha história Se estou triste você chora Pra acalmar o meu coração Entrego os meus versos Te confesso os meus segredos Entre as linhas e os dedos Entre as linhas e os dedos na canção Seja dia, seja noite Nossa luta não tem hora Sempre por aí afora Juntos na mesma razão Chora, viola Meu pranto faz recordar Quero ouvir o Chora Viola, vamos lá Chora, viola E amanhã bem cedo a gente Tem muito chão pra brilhar Minha meiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Hoje já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha meiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo A CIDADE NO BRASIL Eu desço dessa solidão Espalho coisas sob um chão de giz Há meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Cor de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Num do seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud, explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais estou indo embora No mais estou indo embora Baby, baby No mais estou indo embora No mais No mais estou indo embora No mais estou indo embora Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A saudade só me faz entender Como eu quero teu carinho Você entrou na minha vida De maneira tão querida Que nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você entrou na minha vida De maneira tão querida De maneira tão querida Que nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor eternamente Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não se esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Zé Ovo CDs O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Sonha e deságua Dentro de mim Deixa pra depois Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar Edition Estou vazia Ou Toda vez Estou vazia Doapos Luz Un Etou Estou vazia Estou vazia Estou vazia Estou vazia eu Sociedade Átze Áterve Átelier Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri